Bem vindos a mais um vídeo do canal onde eu vou estar consertando um eletrodoméstico. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise técnica em uma sanduicheira com defeito. Aqui eu vou fazer uma análise bem completa, então não importa qual que é a marca ou qual que é o seu defeito. O defeito que me foi explicado é que quando conecta ela na tomada, o disjuntor desarma. Pela explicação do defeito, eu acredito que ela esteja em curto circuito, então eu nem vou tentar ligar ela, porque eu sei que vai dar merda. Então primeiro eu vou fazer as medições com multímetro. Antes mesmo de abrir o equipamento com o multímetro em escala de resistência, eu vou medir os pinos da tomada. Lembre-se sempre de checar se as pontas do multímetro estão bem encaixadas. Medindo em relação ao terra, deu uma resistência bem alta. Isso parece estar ok. Medindo as duas extremidades da tomada, deu uma resistência bem baixa. Aproximadamente 22 ohms. 22 ohms é uma resistência bem baixa. Dependendo do equipamento, pode ser que tenha um curto dentro dele. Mas como que a gente tem certeza se essa resistência é correta ou não para o equipamento? Bom, é muito fácil. Vamos aplicar a lei de Ohm. Embaixo do equipamento tem duas informações que vamos precisar. A primeira é a tensão, 127 volts. E tem aqui embaixo também, não sei se vocês conseguem ver, a potência, que é 750 watts. Sabendo então que lei de Ohm é resistência igual tensão sobre corrente, nós temos a resistência, que foi o que a gente mediu, 21,6 ohms. E temos a tensão, informada, que é 127 volts. Isolamos então a equação para saber a corrente, que vai dar um resultado de 5,9 amperes. Se você está confuso até aqui, dá uma olhada depois no meu canal, onde eu ensino eletrônica básica para leigos. Lá eu explico todos esses conceitos e unidades. Agora a gente já sabe o valor de tensão e também o valor de corrente que calculamos. Com esses dois valores, podemos calcular a potência, que é tensão vezes corrente. E veja só, o nosso resultado é bem próximo do que informa no equipamento, 749,3 watts. No equipamento, ele informa que a potência é 750, bem próximo, viram? Isso é, essa resistência de 22 ohms está correta. Vamos então agora abrir o equipamento, para ver se descobrimos mais alguma coisa. Abrir esse modelo da minha sanduicheira foi bem fácil. Precisei apenas de uma chave Phillips e todos os parafusos estavam bem à mostra. Diferente do ferro de passar, que me deu mó trabalheira. Vou deixar aqui mostrando um pouco como que eu abri o equipamento. Caso vocês tenham algum parecido e queiram tentar abrir em casa. Como podem ver, é bem simples. Abram com cuidado para não danificar e para que você possa conseguir montá-lo novamente. Atenção, aqui por exemplo, deixei derrubar uma pecinha, que pertence a parte da lâmpada. Fique atento para não perder essas peças. Caso contrário, você não vai conseguir montar igualmente de volta. O equipamento aqui é bem simples. Ele possui duas resistências, uma em cima e uma embaixo. Cada uma esquenta uma das duas chapas. Eu fiz aqui mais algumas medições de continuidade com o multímetro para puxar o circuito elétrico dele. E eu vou desenhar aqui para vocês entenderem. É um equipamento aqui bem simples. Ele possui, é claro, a tomada, onde você tem as duas fases e o terra. Em uma das fases está ligado primeiramente esse componente, que eu ainda não sei o que que é. Mas vamos pesquisar já já. E depois, tudo em paralelo, estão ligadas duas resistências. E também uma lampadazinha só para indicar que o equipamento está ligado. Como vocês podem ver, é um circuito bem, bem simples mesmo. Não tem nada de especial. Já conhecemos então essas resistências e essa lâmpada e já sabemos para que eles servem. Vamos dar uma olhada agora nesse componente misterioso. Eu vou desmontar ele aqui, tirando os parafusos que prendem ele. Pois eu acredito que embaixo deve ter algum código. E através do código a gente vai pesquisar o que que é. Lembrando que é a minha primeira vez abrindo e consertando uma sanduicheira. Mas não tem mistério. Com os conhecimentos básicos de eletrônica e internet, a gente consegue consertar qualquer coisa. E tirando a pasta térmica, realmente tem um código aqui de baixo. Não sei se vocês vão conseguir ver bem por causa da luz. Mas aqui o código é KSD302. Ele tem aqui no próprio componente as especificações dele. 125 volts, 16 amperes e 170 graus Celsius. E bom, eu vou jogar esse código aqui no Google para descobrir o datasheet dele. E lembrem-se pessoal, vocês sempre podem fazer essa pesquisa sempre que vocês encontrarem um componente que vocês não sabem o que é. Esse componente faz parte dessa família aqui, KSD301. Eu sei que ele é o 302, mas eu acredito que só muda as correntes ou tensão de operação dele. No final das contas é o mesmo componente. E as informações que eu precisava estão aqui. Ele é um termostato bimetal e a resistência entre terminais é menor que 5 mili-ohms. Ou seja, ele é basicamente um curto. E eu medi ele e realmente ele estava dando uma resistência bem baixa. Logo, ele está bom. Vejam também que a aplicação dele é justamente para esse tipo de eletrodoméstico. Torradeiras, micro-ondas, aquecedores. Esse componente serve tanto para proteger o equipamento. Isso é, ele abre se passar uma certa temperatura ocorrente. E dessa forma ela impede que o equipamento aqueça demais. Enfim pessoal, fiz a análise e não achei defeito na minha sanduicheira. Vou analisar depois a instalação. Eu também pesquisei os preços do termostato e das resistências. E se fosse para eu trocar, não compensaria. Compensaria mais comprar uma torradeira nova. Já que os preços das peças é quase o preço de comprar uma nova. E essa daqui ela já está bem velhinha. Mas se fosse uma torradeira nova, mais cara e fosse por exemplo um defeito no termostato. Aí sim compensaria o reparo. Eu pesquisei também outros vídeos e vi que a maioria das torradeiras são desse jeito mesmo. Bem simplisona. Eu espero que esse vídeo ajude vocês. Obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.